Olá, meus amores! Vamos gravar um pouquinho o vlog do meu final de semana pra vocês. Faz tempo que eu não faço vlog, tá? E eu vou gravar um pouquinho da minha rotina. Hoje é sábado, são exatamente às 7h51 da manhã. Acabei de gravar vídeo, então por isso que eu pareço assim toda maquiada pra vocês. Toda arrumadinha, só da cintura pra cima, porque da cintura pra baixo, meu amor... Eu tô de short! Então eu vou gravar um pouquinho da minha rotina. Alguém acordou, não foi Agatha? Foi Dona Maroca? A roupa que eu tirei da corda, que tava em cima da cadeira, eu joguei ali. É o que, goida? É o que, senhora seca? Então, vou organizar esse meu quarto, que tá uma bagunça, ver o que presta, o que não presta pra jogar fora. E o nosso circo armado fica assim. A luz que eu uso, o tripé, as condições da minha mesa, da minha penteadeira, tá assim, desse jeitinho. Pra vocês verem, né? É... A bagunça que... Nossa baguncinha, né? Aí... A mesa do meu computador. E aí eu acabei de gravar dois vídeos, né? Um da reconstrução que eu fiz, e por isso que esse cabelo tá... Olha esse cabelo. Que ele vai voltar pra touca, pra ficar mais... Conservadinho, mais bonitinho, mais arrumadinho. Toca é vida, meu amor, porque não tem quem faça, tá? Ficar mais liso. É, ficar mais liso, isso aí, Maria. Né? A gente faz uma reconstrução topper, pra depois não colocar o cabelo conservado na touca, meu amor. Não, tem jeito, não. Tem preso. E olha esse cabelo. Olha a leveza e o brilho que tá este cabelo. Gente, o meu cabelo... Eu tive uma queda excessiva com ele mês passado. Por causa da tintura que eu usei, que eu fiz o vídeo falando pra vocês da Beauty Polo, que eu não gostei, tá? E ele quebrou... Ontem que eu tava reparando. Ele quebrou aqui assim, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ele quebrou aqui assim. Aqui assim que ele quebrou. Então eu tô com uns baby hair. Ele quebrou. Nessa parte. Mas nada que eu resolva. E fora que eu tive também queda. Por estresse. Então o cabelo que é bem cuidado, bem hidratado, bem nutrido, bem reconstruído. Eu tive uma queda por estresse. Eu me estressei muito esses dois últimos meses. Então a causa não é isso. Mas coisa que a gente já vem tratando. Gente, meu cabelo tá tão gostoso de pegar. Sabe? Maravilhoso. Então hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia, da minha rotina. O que é que vamos fazer agora de manhã? Eu vou levantar. Colocar meu café. Que nem café eu tomei. Eu acordo de manhã. A primeira coisa que eu faço é ligar o computador. Coloco a minha oração do dia. Enquanto a oração, enquanto o bispo Leonardo tá fazendo a oração, eu tô me maquiando, me ajeitando pra vir gravar. E venho gravar pra vocês. Então eu gravo. Eu acordo geralmente às 5 e meia da manhã. E gravo das 6 às 8 horas. Porque, amor, gravação de vídeo não é só chegar aqui e falar, 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 falar e meter pra vocês. Não. Às vezes a gente refaz 3 vezes os vídeos. Tem dias que eu fico aqui 3 horas de relógio gravando. Quando me permitem. Por que eu tô acordando tão cedo pra gravar vídeo? Por causa do barulho. A partir de 8 horas da manhã eu não consigo fazer mais nada. Por causa do barulho. É cachorro, é menino, é vizinho, é carro do ovo, é moto do gás, é a sua oficina aqui na frente, que final de semana é um dos piores dias. Ah, Lili, por que você não leva dia de semana? Amor, até dia de semana. Aí já começou a gritaria, chama Marquinhos. Então, por isso que eu tô acordando tão cedo pra gravar vídeo. Por isso que eu tô gravando meus vídeos de manhã. Geralmente os meus vídeos saiam ao ar às 6 da manhã. Eu agora acordo às 6 da manhã pra gravar vídeo. E o vídeo vai ao ar meio-dia, 1 hora da tarde. Mudou um pouquinho essa rotina. Eu preciso gentilmente me mudar. É aquela coisa. Pra quem dizia que não conseguiria viver em um local silencioso, eu agora preciso de um local silencioso pra viver. Porque este é meu trabalho. Então não tá dando pra eu produzir muito pra vocês. Tem meninas que tão reclamando direto dos vídeos que tá sendo colocado áudio em cima. Mas eu não posso fazer nada, gente. Não dá pra gravar vídeo culinária com o carro do ovo passando, com o meu vizinho gritando, com essa oficina a todo vapor. Porque não é nem um trabalho com os carros. É as migrinhas. Porque homem quando se junta parece migrinha. É neste nível. É uma zoada insuportável. É pior que mulher. É uma gritaria. E um não sei o que. Não dá pra gravar. Mas eu tento, tá? Então vamos lá começar o nosso dia, né? Eu vou responder o boy aqui no WhatsApp. Meu WhatsApp fica ativado no computador. E vou preparar meu café. E vou trabalhar um pouquinho, porque eu vou editar vídeo. Os vídeos que eu gravei hoje eu já vou começar a editar. Né? Pra eu poder entrar pra esse quarto que tá uma zona. Hoje a faxina é nele, nesse primeiro quarto. Ver o que presta e o que não presta pra jogar fora. Então vamos lá começar essa manhã de sábado com a seca ali me olhando. Que ela gosta de me chamar de gorda. A Agatha tá na casa da avó, tá? Então daqui a pouco aí a gente vai lá ver a Agatha. A Agatha tá na casa da avó. Agatha tá na casa da avó. A 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 Agatha tá na casa da avó. Agatha tá na casa da avó. A 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 Agatha tá na casa da avó. 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 Tá? Agatha tá na avó. Agatha tá na casa da avó. Agatha não. Ah, Fia. Eu comprei dois rolos. Vou botar cinco. Eu comprei dois rolos. Obrigada, Agatha. Eu comprei dois rolos, tá? E meu lápis de olho já tá tudo borrado. Fazer o quê? Esse aqui, com cinco metros, que eu já abri. E eu já forrei a lateral. Daqui, tá? Forrei também a mesa. E vou forrar a lateral daquele armário branco. E talvez embaixo. Eu não sei ainda, tá bom? Então, esse aqui, que imita madeira. Pra vocês verem. Amei esse rolo. E eu paguei vinte e cinco reais nele. Eu comprei em outra loja. Eu não comprei na 10 e 5. E eu comprei esse rolo aqui, que é cimento queimado. E, se eu não me engano, eu paguei nele sessenta e cinco reais. Dez metro. Porque eu comprei dez metro. Uma, só vendia dez metro. E, além das portas dos armários que eu vou envelopar de cinza, Eu vou envelopar também um outro armário que eu tenho aqui. E mais um armário lá na casa de manhã, que é onde fica o aquário. Então, por isso que eu comprei dez metro. Eu paguei sessenta e cinco reais. Eu comprei na calçada, tá? Não comprei pela internet, não. Eu comprei por aqui mesmo, por Salvador. Então, vamos lá começar. E a única coisa que eu esqueci de comprar. E quando eu fui comprar agora lá em cima, eu não achei. Foi o spray rosé gold. Pra pintar as... É... Pra pintar isso aqui, ó. Eu esqueci o nome agora. Os puxadores dos armários que eu vou pintar de rosé gold. Porque o armário da minha pia também é rosé gold. Os puxadores. Então, pra combinar. Eu não achei o spray rosé gold, mas isso aí vai ficar por último, tá? Então, vamos lá começar a envelopar os nossos armários. Eu não vou tirar a porta do lugar, nem nada. Eu vou envelopar com ele ali mesmo. Tá bom? E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. É o quê, vô? Tá chamando quem? Cadê, papai? É? Abusada. Papai! Chame papai. Chame titio. Fica ali. Ela chama o tio de pai. Ela fica ali gritando o tio. Bom, gatinhas. Pra adiantar o processo, tá? Eu já cortei o tamanho certinho daqui. E eu sempre deixo uma folga de dois dedos. Tá bom? E agora é só... Eu deixo uma folga de dois dedos em cima. E uma folga embaixo. Vocês estão vendo? Então, vai poder ajudar. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou medir. Tá. Já vindo, vai ficar. Eu vou começar a descolar o papel adesivo que fica atrás. Pra gente começar a colar. Tchau. 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 puxando o adesivo de trás passando a espátula se ficar com bolinhas, aqui essa parte aqui ficou elevada porque tem dois parafusos, um aqui um aqui se ficar com bolinhas, pega uma agulha fura, passa a espátula não tem ciência nenhuma tá? então eu agora vou forrar aqui embaixo e passar para as portas para as portas primeiro eu vou tirar os puxadores, certo? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto